Olá pessoal, essa é a música Cabelo de Trança de Tunique Tinoco É um grande sucesso da década de 60 Lá na beira da estrada numa casinha existe Uma moça muito triste sem riso da esperança Perguntei do seu passado, ela respondeu chorando Meu destino vou marcando em cada nó da minha trança Quando era pequena não tinha dois anos Mas tô recordando o destino a quem deu Minha mãe doente já sem esperança Me fez uma trança e depois morreu Foi passando o tempo, eu triste a lembrava Na manhã chorava, meu pai foi-se embora Eu fiquei sozinha nesta topeirinha Com minha madrinha que é Nossa Senhora Fiquei noiva um dia, recebe a aliança Meu noivo na trança, uma vida amarrou A vida é um luto que o destino encerra Ele foi pra guerra, nunca mais voltou Lá no cemitério, quando a tarde desce Vou fazer uma prece muito entristecida Já sem esperança, chorando a lembrança Vejo em cada trança Toda minha vida